Ele é um gênio, Gustavo Lima, ele já recebeu 100 milhões de reais por 2022, eu vou explicar tudo isso pra vocês e também falar sobre a turnê dele lá nos Estados Unidos, que vai acontecer esse ano. Roda a vinheta aqui! Aô, treino bonito! Bom, eu sou o Milho Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo aí que deixou o like e se inscreveu no vídeo de ontem de noite, eu soltei muito tarde, mas o vídeo era tão bom, né, que todo mundo assistiu, deixou o like, então já deixa o like neste vídeo também, isso é muito importante pra pessoas que não conhecem o nosso trabalho, o YouTube indicar pra eles, então vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, se inscreve no canal que mais tarde vai sair mais um vídeo pra vocês aqui, então fique ligado se você não for inscrito, se inscreva, atingimos 881 mil inscritos, vamos à meta de 1 milhão de inscritos neste ano, já pensou, rapaz? E segue a gente lá no Instagram também, turma! Comenta tudo aí que eu gosto de ver os comentários de vocês sobre as notícias, sobre o canal, elogia no canal, falando sobre as notícias, eu adoro, muito obrigado, isso motiva muito a gente continuar trazendo as notícias aqui pra vocês. E o Gustavo Lima é um fenômeno, todo mundo sabe, né, agora que ele foi, que ele é um gênio, rapaz, você tá de sacanagem, né, o que que ele acabou de realizar foi um absurdo! Bom, turma, mais de um ano e meio, vai completar dois anos aí que a pandemia está instaurada no Brasil e não tem shows por aí, né, o mercado musical mudou totalmente de shows para as lives, né, e o Gustavo Lima foi um dos percursores disso, de fazer aquelas lives profissionais, que vocês estão acostumados a assistir. O Gustavo Lima foi um dos que mais trabalhou, podemos dizer, aí durante as lives, ele fez muita live, tanto live produzida por ele, e também outras lives produzidas por outras empresas, como a Cachaça Cabaré, o Agronegócio, e outras lives que o Gustavo Lima acabou realizando. Todo mundo era ciente que o Gustavo Lima, ele fazia um cachê de aproximadamente 800 mil reais no boteco do Gustavo Lima, né, ele que levava o boteco para o Brasil inteiro. O cachê médio ali do Gustavo Lima, antes da pandemia, era entre 700 a 800 mil reais. É um belo cachê, né? Mas é lógico, é o principal artista do momento no Brasil, não tem artista no Brasil que chega um cachê ao que o Gustavo Lima recebe. E em 2022, provavelmente, vai retornar os shows aí, né, e o Gustavo Lima, ele foi um gênio, ele teve uma sacada sensacional. Eu vou explicar isso pra vocês, uma notícia que saiu lá no portal Metrópolis. Gustavo Lima vende todos os seus shows de 2022 para um fundo de investimento por 100 milhões de reais. O cantor Gustavo Lima acaba de fechar um negócio revolucionário para o mundo da música no país, em plena pandemia, com a total paralisação dos shows e eventos públicos, mas com a previsão de retorno para o ano que vem, ele vendeu toda a sua agenda de shows em 2022, precisamente, 192 apresentações, dando mais ou menos, né, 16 apresentações por mês, para o fundo de investimentos For Even. O valor do acordo é de 100 milhões de reais. O cantor já recebeu parte deste valor. Para gerenciar os shows de Gustavo, o fundo contratou nomes conhecidos nos bastidores da música, como o advogado Augusto Castro, da MC3 Produções Artísticas, o empresário baiano Léo Góes, da Online Entretenimento, e Bete Dezembro, de Manaus, dona da Fábrica de Eventos também, uma empresa muito importante aí no mercado da música. Mas o Balada Music, que é a empresa, o escritório atual do Gustavo... Atual não, né, é o escritório do Gustavo Lima, permanecerá com o controle total da agenda do Gustavo. A venda de 192 shows por 100 milhões de reais, significa que o Gustavo recebeu antecipado por show 520 mil reais. Um valor excelente. Sensacional o negócio que o Gustavo Lima fez. Ainda mais nesse momento do Brasil, né, que o mercado de entretenimento está descapitalizado. O cantor já tem garantia de, no mínimo, fazer quatro shows por semana no ano que vem. Por que descapitalizado? Tem empresários que quebrou, não tem dinheiro para fazer show. Provavelmente o salário dos artistas vai diminuir, o cachê dos artistas vai diminuir, porque o mercado musical quebrou, todos os empresários que realizam shows quebraram. Então, é um baita de um negócio. O Gustavo Lima aí vendeu aproximadamente 520 mil reais por show antecipado. A gente não sabe a negociação, como é que foi, se ele vai ter porcentagem em portaria, porcentagem em bar, porque normalmente, quando o Gustavo Lima realiza os shows, ele tem porcentagem na portaria, porcentagem no bar. Então, o cachê que ele recebia antes da pandemia, entre 700 e 800 mil reais, normalmente ele multiplicava isso, porque ele tinha alguns bônus, né, por portaria, por bar e tudo mais. E o Gustavo Lima, este ano, não vai ter show aqui no Brasil, né? Vocês sabem disso. E o Gustavo Lima anunciou uma turnê também nos Estados Unidos, entre julho e agosto. Eu vou falar aqui para vocês algumas informações. Bom, o Gustavo Lima vai realizar shows lá em julho e agosto, porque alguns jovens, a grande maioria dos jovens lá dos Estados Unidos já receberam lá a vacina da Johnson & Johnson. Inclusive, um casal de amigos aqui, inclusive um abraço para eles aqui, Marquinha, Nalu, eles estão lá nos Estados Unidos, eles já receberam a vacina. Muito legal isso, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, né, nem minha mãe foi vacinada. Imagina eu, você... Você está doido. Bom, turma, comenta aí abaixo o que vocês acharam dessa notícia, mas tarde tem vídeo novo aqui no canal. Não perde, se inscreve no canal aí, tá, filho? Não esquece do like, aumenta bastante aí, tamo junto. Tchau! Obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Uh!